E quando você diz que me quer Meu coração chorar de dúvidas Se realmente quer, por que não fica comigo? Me dói no coração em saber Que tenho outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Unido momento de amor Que no meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu, me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Umido momento de amor Umido momento de amor Umido momento de amor Então por que cuidou Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu, me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Mas comigo não ficou E essa não podia faltar em nosso reperdório É um rap Eu adoro pra tomar cachaça de coco Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor do teu cabelo E a flor do teu cabelo lindo Fiquei feliz Mas uma vez me deu o seu contato E escritou num Guaraná a flor A alegria me tomou Não parei mais de dançar E você foi embora E você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou Seu número O único contato Lembranças Que ficou Seu nome E um recado Me desesperei Fui atrás Não me encontrei Saí Sem pagar A conta E mais uma vez O destino Nos apronta É paixão demais, amigo Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor do teu cabelo lindo Fiquei feliz Fiquei feliz Fiquei feliz Mas uma vez me deu o seu contato E escritou num Guaraná a flor A alegria me tomou Não parei mais de dançar E você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou seu número Um único contato Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos aflomar Rasgou seu número Um único contato Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez E mais uma vez o destino nos afronta Essa é pra me ver de com força Pra se apaixonar A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Meu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Não me deixa resolver o seu Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor E não vale a pena A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você O nome dela é Rafinha da Viola Solta sentimento A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço as suas vozes Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa E tento apertar E tento apertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Um beijo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou Um homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Esta noite eu sou Um homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Como eu te amo Como eu te amo O nome dela é Rafinha dos Gravações E tire seus olhos os meus Eu não quero me apaixonar E ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez E senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender este meu coração Que só diz que te quer Eu não, eu não, eu não consigo entender Não sei, não sei, não sei Não sei porque tudo acabou Sem você eu sou Sonhador sem noite e sou ninguém Não sei, talvez Será que ainda pensa em mim Triste e acorda E sabe que eu não vou te ver Cada dia sem você parece Um século pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui E nada, e nada, e nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca vejo alguém assim E sem esse amor Não sou nada, sou ninguém Ah, eu não, eu não, eu não consigo esquecer De falta de lembranças Vou tentando viver Choro toda vez que alguém começa Vou perguntar em você Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Se é sentimento a gente toca Se é sucesso Está em nosso CD Bora ser menino Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Toco meu jogo por novelas Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça sempre que eu esqueço Um dia e um mês Do primeiro beijo No primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama do meu jeito de menino Que só te amou Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você Mas se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Tiro de mim só pra te dar prazer Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novelas Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça sempre que eu te esqueço Um dia e um mês No primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama do meu jeito de menino Que só te amo Meu sentimento não te engana Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você Mas se você partir Eu não vou aceitar 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 E vai Nunca mais Eu quero pensar em você Me deixe em paz Me deixe em paz Me deixe em paz Não Hoje não O amor O amor que um dia eu te dei Me fez muito mal Me fez muito mal Vai Foi demais Não quero gostar de ninguém Já sei o final Eu só me dou mal Eu só me dou mal Dou Só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei o final É sempre igual Nunca é tarde Pra descobrir um amor De verdade Alguém assim como eu sou E esse meu amor Virá com tanta luz Quando amanhecer O sol vai trazer Meu anjo azul E vai Foi demais Não quero gostar de ninguém Já sei o final Eu só me dou mal Dou Só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei o final É sempre igual E nunca é tarde Pra descobrir um amor E de verdade Alguém assim como eu sou E esse meu amor Virá com tanta luz Quando amanhecer O sol vai trazer Meu anjo azul Meu anjo azul Meu anjo azul Meu anjo azul E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar E me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber E meu grande amor Diga pra mim aonde estás E diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer O meu corpo tem as ruas digitais Na jaqueta diz um beijo de batom Estou pensando em te escrever Nota que eu te quero luz e gineão Hoje eu encontrei no carro Um binete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São lembranças videotentes e postais É declaração na capa de um CD Dessa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade de você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou E você vai saber E você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Você vai ouvir minha declaração de amor E onde você estiver eu vou E onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Deixa aqui Com uma cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco e inconsequente Meus desejos você finge que me vê Vou me chorar Vou me sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de quem Quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar apagar Por meus enganos Vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de varas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Eu posso ser julgado Por um pecado de amor Não vou brincar de amor Não vou brincar de amar Pedindo pra juntar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Sem conto de varas Sem conto de varas Num final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Eu posso ser julgado Por um pecado de amor Solta sentimento Pra apaixonar os corações Se é Flávio Costa falando de amor Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Você é minha mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança num dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que deve É Eu e você Já tava escrito nas estrelas Que é amor Pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você Não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto M&T Veículos M&T Festas No lugar que todo mundo No lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu amor Hoje eu sou teu homem Hoje eu sou teu homem Você é minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou O nosso chegou Aliança num dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que deve É Eu e você Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que é amor Pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você Não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto A minha vida sem você Não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto O nome dele é peção, mix, gravações, gravando tudo Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí Mandou parar de me seguir Essa pessoa aí Mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo De você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não te superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado Se ele não garante Não sou o culpado Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou Quem não me superou Essa pessoa aí Mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo De você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado Se ele não te garante, não sou o culpado Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueça as vezes que me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia E só saudade e lembrança eu queria Te amar, te amar pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueça as vezes que me perdoou Eu sei que tu tá comigo, eu tô contigo e sempre vou E dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia E só saudade e lembrança eu queria Te amar, te amar pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Te amar, te amar pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Ótimo estar contigo todo dia Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Vão ter proteção, vem com a A proteção que o seu veículo precisa Meu parceiro Heliwood Tamo junto, irmão Andei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora Que ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, sensação ruim Enquanto ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou um áudio E nem quando andei E nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, sensação ruim Enquanto ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Enquanto ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Volta pra mim Terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor A gente dar uma segurada No momento Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo Pro medo Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema Mas de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo Pra que os meses e pouco Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena Será que não é melhor A gente dar uma segurada No momento Me conhece primeiro Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo O medo Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos E depois vai embora Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos E depois vai embora Me fale aí se vale a pena Me fale aí se vale a pena Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo o que nós dois Já vivemos daqui Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu Que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse saudade Não fosse saudade Tô com saudade Da nossa amizade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez Talvez agora Tem horas que não fosse saudade Não fosse saudade Supermercado Supermercado Eu ia Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Tô com saudade Não fosse saudade Tô com saudade Tô com saudade Já que a gente chegou ao ponto, ponto final E você disse que não senti mais nada, vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal, não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade, do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade, aceito meu pedido de amigo Não beijo outro cara na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar as suas devoadas, porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada, segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada, deixa eu te superar E já que a gente chegou ao ponto, ponto final E você disse que não senti mais nada, vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal, não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração, mas se você prefere ficar na amizade, do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade, aceito meu pedido de amigo Não beijo outro cara na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar as suas devoadas, vai devagar as suas devoadas, porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada, segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada, deixa eu te superar Não beijo outro cara na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar as suas devoadas, porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada, segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada, deixa eu te superar Eu não tô pronto pra tanta porrada, deixa eu te superar Obrigado.